E aí galerinha, começando mais um episódio da série de Senhor Feudal de 1100 a 2100 E aqui a gente está com 1267, 6 vitórias em busca dos 1300 E vamos lá de Gotts contra Japa Cara, que da hora, vou fazer uma coisa que alguém pediu em um dos episódios aí Que é lamear Bor, velho Eu vou mandar dois views Lá pra base dele E eu vou pegar os dois bores dele e vou trazer pra minha home aqui Vamos dar uma lameada aqui, alguém pediu, então vamos roubar Eu acho que já dá pra mandar, né? Vamos mandar já Eu não manjo, tá? Eu sei que tem uma estratégiazinha Uma BOzinha pra esse tipo de estratégia, na verdade Mas... Eu não sei a certo qual é, que é Aqui a gente ficou com duas ovelhas só Na base, né? Aqui, ó, já chamo um Bor dele já Já vamos pegar o primeiro Ah, vamos roubar a chip também Vamos pra cima, vamos pra cima Já vamos pegar o Bor Não sei se vocês escutarão a minha cachorra latindo aqui Mas ela tá que tá hoje, tá difícil Beleza, já estamos pegando um Bor já Vamos pra cima Vamos andar na madeira agora E aqui a gente pode ir full no Manet Arms, hein, galera Estratégia do dia Ele achou ruim já, hein? Putz, será que eu vou perder esse view aí, velho? Eu devia estar com o Scott acompanhando, né? Eu sei que eu tenho... Ixi Ai, vaza! Vaza, vaza! Vamos pegar com o Scott mesmo, bora! Cacete, que bagunça, velho Ah não, vem! Vai, 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 vai Salvamos? Salvamos Tá, vamos fugir agora Nossa senhora Vamos fugir com esse Scott aqui Ah, meu, por que você não me... Meu, que droga Segue meu Scott, ele não quer coisa que eu te peça, mano Tá, vamos botar quatro aqui Na madeira Eu achei algum Bor, achei Vamos pegar o Bor A gente precisa arrumar um pouco a nossa economia aqui Fazer uma casa Nossa, e ela não para de latir, cara Incansavelmente É um negócio impressionante Eu sei que a estratégia da galera É matar o Bor Mas eu queria roubar o Bor O view Só que não deu muito certo, né? Mas estamos bem Estamos bem Ou não Será que vai ser o episódio inteiro dela latindo? Eu queria muito que vocês escutassem Agora eu tô até gostando Pra vocês verem como ela não cansa Beleza, né? Acho que Dos males o menor A gente não perdeu o view Ficou um pouco aqui com esse idol Mas vale ressaltar que De gods Isso não é um grande problema Porque como você faz o loon automaticamente É como se tivesse um view a mais No fim do dia Então Tá tudo certo, meu ver Tudo em ordem Só falta a gente achar um pouquinho Mais de Mais cheap, né? Bom, eu vou manetar arms E só manetar arms Vai ser um pouco desafiador Por isso Mas a gente tem que seguir com o plano, né? É engraçado que esse tipo de estratégia eu faço só quando eu tô contra o rating mais baixo, né? Que eu sei que Na hora que tiver pegando a coisa Jamais que eu faria isso, né? Ah, por enquanto acho que dá pra fazer ainda Vamos botar mais Dois views aqui na ult A gente achou duas ovelhas O que é ótimo Fazer o barraco já Eu não sei se eu vou ter food pra upar, será? Tive, tive, tive Beleza Agora é Começar a pegar Gold E simbora Iniciar a produção de milicia E em seguida Virar manetarms Botar mais aqui na madeira Esse cara aqui já vai fazer uma casa Aqui o minicamp Barracos prontos A gente começa a produzir o milicia Olha, ele já tá fazendo barraco também O cara não é ruim não, hein? O cara não é ruim, hein? Ele demorou pra pegar o board dele, eu achei Mas ele não é ruim não Olha, já tô fazendo quatro milicias já Já vou colocar mais um aqui no gold Já vamos aparecer com cinco manetarms na cara dele Vai começar assim A violência Ah, ele tem um miliciazinho também, ó Ele não é bobo nem nada Onde que a gente pode atacá-lo, hein? Já vou fazer aqui o up do manetarms O up da wood também Já vou pegar uns views e mandar lá pra aquele Deer Longe, mas pelo menos tem o meu Meu mil aqui que aproxima um pouco as coisas Tá, eu vou dar uma volta e vou chegar nessa maude aí Que eu acabei de encontrar Ah, o cara joga bem, velho Tô falando Respeita o homem Respeita o homem Olha lá, já tá se falando Ah, isso aqui mata, né? Isso aqui realmente mata, cara Opa! Lembrando que o manetarms dele é um pouco mais forte que o nosso Mas aqui a gente tá micrando direitinho Já matamos o manetarms dele Já tá uma loucura esse jogo aqui Tô querendo já fazer um BS Vamos pegar o outro Deer Ele tá fazendo arquearia Então ele vai começar a fazer archer Daqui a pouco a gente precisa de defesa nesse Nesse manetarms Tá, já vamos pegar aqui e vamos atacar aquele lado E agora a gente faz a defesa Daqui a pouco a gente vai começar a fazer mais barracas, né? Mas a economia ainda não vai permitir isso Opa, estamos com defesa Estamos com defesa Já vamos chegar na fruta dele ali Ele já tem flat? Não Ele já não tá mais com fruta não Aqui acabou Vamos pegar esse deer perto da base dele O importante é conseguir matar os archers dele Ali eu tô conseguindo fazer isso Vamos já mandar mais manetarms Preciso de madeira pra conseguir fazer um O meu aqui na frente Opa, o cara é ligeirinho, né? O cara não é bobo não Já vamos fazer o meu Mas a gente dá a volta A gente é ligeirinho também Opa, tô vendo que tá sobrando um pouco de ouro, né? Acabei de perceber Tá, a gente já tá com os ups Já tá aqui de defesa, o que é ótimo Quebramos aqui o O murinho que ele tava fazendo Vamos agora Opa, tem um view aqui Ele tá micrando com os archers Mas ele não tem flat Isso faz uma diferença, gente Que vocês não fazem ideia Já vamos começar Vamos começar a fazer barracos aqui avançado Ele tá com duas arquearias O que pode dificultar um pouco O nosso gameplay aqui Mas o que me ajuda muito É o fato dele não ter flat ainda Eu vou fazer mais um barracos Que agora a economia tá começando a render A gente precisa ter uma produção constante aqui, né? Vamos já separar aqui em dois grupos Um... Isso daqui é legal Ele vai ter que micrar contra Os meus archers E a gente já tá Matando o view E ó lá, ó lá Ó que beleza Ó que coisa boa Fazer o tom watch aqui Tem uma visãozinha um pouco melhor Agora sim ele tá fazendo vs, né? Esse foi o erro dele Ele tinha que ter feito antes Pra casa Daqui a pouco a gente vai entrar aqui A gente já pode começar a bater no... Nas archers aqui, né? Por que não? Já é tempo também de deixar um view fazendo casa Porque agora a produção vai ser constante Se a gente quebra As archers dele A gente quebra ele, galera Quebra bem mesmo E ó, vai cair rapidinho Porque ó Tem um bônus aqui, né? Não tem? Pera aí Que depois eu já vejo Acho que tava ali A gente tem bônus contra buildings Ó lá Nossa arquearia é forte contra buildings Agora ele tem o flat Agora ele consegue Vamos só matar aqui Terminar de derrubar essa archer Matar os views do... Da wood Tá matando meus archers, né? Tá perdendo a archer Mas ele tá agora também meio frito Porque vai perder a produção E ele tá um pouco sem madeira, acredito Ó lá Não, mas aí Aí você não faz aqui, né, meu amigo Você faz perto Colado na TC, né? Já viu que eu tô afim de matar a build Aí você faz assim, meu? Ó lá Quanto view, minha gente Ele tem bastante arte também Começou a treta aqui, hein? Aí já veio pro desespero O super meio Tá matando bastante Meletarmes A gente tem que matar a archer deles Senão não vai ser fácil, não Rapaz Negócio difícil Mas só da gente parar a produção dele Aí eu tô feliz já Preciso refazer essa lumbercamp Porque de qualquer jeito Vamos pra cima aqui, ó A gente tenta trapar ele Não, não vai dar Vamos matar mais um viewzinho antes Aqui a gente vai pra wood Porque deve ter uma porção de views fracos lá Olha lá Olha lá, ele não tá olhando Ih, caiu, puxou Aqui Ah, não Não puxou Achei que ele tava away Já matamos Vamos matar Vamos matar o lumbercamp dele, vai Ah, agora ele não podia perder esses archers Agora vem o GG, hein? Tá fazendo marketing no desespero Mas ele não podia ter perdido esse army não Ele tinha que ficar micrando Tinha que dar a vida com esses archers E agora a situação dele tá ficando bem complicada, mano Já abriu mil pontos Fazer uma nova lama Ixi You really know your stuff, bro Thanks, man Thanks, man O senhor Phil, dá uma lá, né? Ele até brincou Da hora o cardigans aqui Foi gente fina Such a gentleman Mr. Cardigans Thanks for the words It's for a series on YouTube Thanks Olha lá, boa partida, hein? Boa partida Conseguimos a vitória Vamos dar uma olhada aqui 37 pontos Com isso chegamos a 1.300, certo? Chegamos O cardigans aqui tem 1.103 Eu tô sempre pegando os jogadores com o rating mais baixo Mas o que vale é a vitória, né? O que vale é o desafio aqui Então é isso Com isso finalizamos mais um episódio Chegamos aqui a 7 vitórias Episódio 7 E foi da hora essa partida E gostei do desafio aqui Não foi fácil Ele tava muito próximo E deu pra explorar bem aqui o Manetarm Chegando rapidinho na base dele E... Acho que aqui em alguns erros Ele demorou demais pra ter o flat Se ele tivesse o flat antes Ele conseguiria me segurar, eu acho Mas ele demorou muito E aí com isso a gente pegou muita vantagem Então é isso Espero que tenham gostado do episódio Um abraço E até mais Valeu! Tchau!